Sabia que você deve ter perdido grandes oportunidades de curtir momentos especiais com seus familiares e os seus amigos por não saber dançar? Sabia também que você deve ter perdido a oportunidade de conhecer novas pessoas, fazer novas amizades também por não saber dançar? Se você for solteiro, você já deve ter perdido oportunidades de conhecer uma moça bacana, um rapaz bacana, simplesmente por não saber dançar. Mas de uma coisa eu tenho certeza, você gosta ou admira quem dança, senão você não estaria assistindo esse vídeo aqui, não é verdade? Provavelmente você já deve ter feito alguma aula de dança, já deve ter assistido vídeos, passos, para aprender alguma coisinha, para não passar mais vergonha, para não ter mais aquele medo de errar na frente dos seus amigos, medo de errar na frente das suas amigas, medo de pisar no pé da pessoa que está dançando com você, para você perder pelo menos aquele medo de ser puxado para dançar quando alguém te convida. Mas muito provavelmente você não deve ter aprendido o suficiente, você ainda não tem confiança o suficiente e consegue dançar com qualquer pessoa. E isso é completamente normal, não te culpo por isso. E eu tenho essa notícia ótima para você, pois pode acreditar, dançar não é um dom específico. Aprender a dançar é igual você aprender a andar de bicicleta, aprender a dirigir, aprender a nadar, ou vou até mais além. É igual você aprender a caminhar, uma criança aprender a caminhar. Uma criança para aprender a caminhar, ela demora em média um ano para dar seus primeiros passos. Mas você que tem filho, ou você que tem alguma criança na família, me responde uma coisa. Como que você incentiva essa criança a andar? Ela primeiro tenta, cai, tenta, cai, dá mais um passo, cai de novo. O adulto, ou o pai, ou a mãe, segura ele no colo, tenta daquele incentivo, ele cai, até que depois de um ano mais ou menos, ele comece a dar seus primeiros passos andando sozinho. Mas você acha que esses primeiros passos são perfeitos? Claro que não. A criança começa a dar seus primeiros passos, mas dá um, dois, já começa a cair, levanta e cai de novo. E como que você ou seus familiares ficam na hora que essa criança está andando? Vocês incentivam, vocês falam, vamos, você consegue, levanta, levanta, você consegue. E a criança animada, ela vai, levanta, dá outro passo e aos poucos ela vai melhorando. E eu estou aqui para te falar a mesma coisa. Aprender a dançar é simplesmente igual a caminhar. Tem pessoas que colocam na cabeça de outras pessoas que dançar é simplesmente um dom, que dançar é simplesmente você nascer para fazer isso. E é um grande mito. Você provavelmente dirige, ou você sabe andar de bicicleta, ou sabe nadar. Se você acreditar nisso no começo, você acha que conseguiria atingir os resultados que você conseguiu? É óbvio que não. Então por isso, eu venho aqui para te trazer uma grande novidade, que é um curso, um treinamento online chamado Desafio Dance Tudo em 9 Dias. E como funciona esse treinamento? Eu não sei qual estilo de dança você mais gosta. Se é forró, se é sertanejo, se é bolero, samba, ou então danças individuais como funk, hip hop, k-pop, pop tradicional, axé. Mas de uma coisa eu sei. O processo inicial para você dançar, qualquer estilo de dança, é basicamente o mesmo. Você precisa preparar o seu corpo. Você precisa preparar a estrutura corporal para começar a aprender os primeiros passos. Senão você realmente vai ter muitas dificuldades. E esse treinamento serve para pessoas que querem dançar danças individuais ou danças de casal. Pois nele, eu mesmo vou te ensinar passo a passo como funciona a parte de estruturação corporal. O que você precisa fazer sobre, por exemplo, alongamento, como você faz para soltar a parte de ombro, como você faz para soltar a parte do braço, como você faz para soltar um pouco mais o quadril, como você faz para ter um pouco mais de jogo de cintura, para conseguir colocar o seu corporal junto com a música. E tudo isso será feito em nove dias, com exercícios para você treinar aí na sua casa, sem ninguém precisar ver. Você pode treinar no seu quarto, na sua sala, na onde você quiser. E você terá acesso a todas as videoaulas e todos os exercícios para você treinar aí na sua casa. E o melhor de tudo é o seguinte, o desafio é nove dias para você dançar. E você terá acesso para sempre a esse curso. Então daqui a um ano, se você quiser relembrar alguma atividade, você pode ter acesso novamente a esse vídeo. E uma outra novidade também, você também tem garantia total de sete dias. Então se você viu nos primeiros sete dias que não resolveu absolutamente nada do seu parte de corporal, se você viu que ainda não está legal, não tem problema. É só você me mandar um e-mail que eu devolvo 100% do seu dinheiro. Então minha promessa é o seguinte, ou você aprende a dançar ou eu devolvo o seu dinheiro. Mas eu garanto para você que esse treinamento de nove dias vai ser ótimo para você aprender qualquer estilo de dança. Se você for iniciante e nunca ter feito aula de dança, vai ser ótimo para você. Se você já faz aulas de dança e começou recentemente, vai ser muito bom para você também, porque toda essa estruturação vai te ajudar e muito a melhorar a sua dança no estilo que você faz hoje. E vai te facilitar muito mais se você for aprender um segundo, um terceiro estilo. Agora você deve estar se perguntando, por que esse curso serve para pessoas que dançam qualquer estilo de dança? Fácil, porque as pessoas quando elas estão começando a dançar, elas têm basicamente os mesmos problemas. Ou seja, elas são duras na parte do ombro, elas são duras na parte do quadril, elas têm problemas de, por exemplo, fazer braço e mover pescoço, têm problemas de mover o corporal de acordo com a música. Então isso são problemas que todas as pessoas têm, independente do estilo de dança. Então nesse treinamento, que é o Dança e Tudo em 9 dias, eu não foco em nenhum estilo específico. Eu não sei qual estilo que você mais gosta, mas o meu foco principal não é focar em estilo musical, e sim na parte básica, parte de estruturação corporal, para que você aprenda qualquer estilo daqui para frente. E se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado, tenho certeza que você deve estar bem curioso para ver como é que funciona. Então, veja como é que funciona, você tem total garantia nos 7 dias, e caso você veja que não valeu a pena, eu devolvo todo o seu dinheiro. Então, te espero no treinamento, hein? Até mais!